A restauração do abastecimento de água em Alepo, cidade devastada pela guerra na Síria, foi recebida com alívio pelos moradores, cujas casas ficaram sem água nas últimas semanas devido aos combates e frequentes cortes de energia. A falta de água canalizada aumentou o risco de doenças transmitidas pela água, especialmente entre as crianças. Segundo o Unicef, os cortes vieram em um momento em que os sírios sofrem com o intenso calor do verão. Alguns bairros ficaram sem água corrente durante quase três semanas, deixando centenas de milhares de crianças sedentas, desidratadas e vulneráveis a doenças. Desde o início de julho, 41% das 3 mil crianças que frequentam as clínicas amparadas pelo Unicef tiveram casos de diarreia. Apesar da guerra em curso, o fundo triplicou a escala de seus serviços de transporte de água. O serviço fornece por dia 15 litros de água por pessoa para cerca de 200 mil habitantes das comunidades mais atingidas de Alepo. O serviço de transporte hídrico foi complementado pela perfuração de 50 poços que fornecem até 16 milhões de litros de água por dia. Apesar dos esforços, cerca de 500 mil pessoas em Alepo ainda lutam para receber água suficiente para sobreviver. Para lidar com o aumento da incidência de doenças transmitidas pela água, o Unicef entregou kits suficientes para tratar a diarreia de mais de 18 mil crianças. Na expectativa de mais escassez de água e para evitar surtos de doenças, o fundo também tem distribuído pastilhas de purificação de água. Na Síria, o fundo tem trabalhado com parceiros para apoiar na construção de uma infraestrutura hídrica, do qual cerca de 15 milhões de pessoas dependem, equipando poços e apoiando a aquisição e distribuição de material para tratamento de água. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.